Vou te contar de um amor do seu jeito Tão perfeito, sem perceber, me transformou No meu jeito, imperfeito, minha senhora Foi só deixar ser o que sou Toda vez que perdi, me perdoou Que amor é esse, que não tem fim Amor que nunca desistiu de mim E quando eu te encontrar, eu quero te falar Tudo o que eu vivi, eu quero te abraçar E ouvir você falar Em mim, palma, pra onde for Vou te esperar Feito tempo, tempo forte, levou Mas vai fazer você voltar Pra ficar Feito tempo, tempo forte, me ensinou Meu coração é seu lugar Foi só deixar ser o que sou Toda vez que perdi, me perdoou Que amor é esse, que não tem fim Amor que nunca desistiu de mim E quando eu te encontrar, eu quero te falar Tudo o que eu vivi, eu quero te abraçar Tudo o que eu vivi, eu quero te abraçar E ouvir você falar Tudo o que eu vivi, eu quero te abraçar E ouvir você falar Não vai fazer você voltar Não vai fazer você voltar Eu tenho tempo, tempo forte, me ensinou Meu coração é seu lugar Vou teبي, eu quero teぐ